Você não me conhece, me jogando até a cidade, eu sou o pior ser humano, quando tá com mais E você não me conhece, me jogando três anos por causa de uma discussão E você não vem do país, quando promete não fazer mais, eu confio nas suas palavras Mas você vai morrer no Instagram E de novo reter uma costura Outra vez me culpando Por suas loucuras Não tem ser humano No mundo que a gente fica E a salvação vai terminar Pachucando a gente Você tem que um dia tentar Ser diferente Não tem ser humano No mundo que a gente fica Quando eu digo que estou me embora E sempre para a frente E me desprestam na dança E desprestam no meio da gente Você não me conhece Isso quando até assim parece E eu sou o pior ser humano Quando o barco vai para mim Se é senhor Os outros pensamos por causa De uma discussão Você não é capaz Mas você vai morrer no Instagram E de novo reter uma costura Outra vez me culpando Eu sou o pior ser humano Também ser humano No mundo que a gente fica E essa relação vai terminar E essa relação vai terminar E se não me senta na frente E me desprestam na dança E fira tudo bem com a gente Você não me conhece Eu sou o pior ser humano